Diretamente é Fala pra mim Restante Love Fuck Fala pra mim E mais do que eu sonho em um dia DJ da Oeste Amanhã eu glario um novo dia Vou partir pra correria Quero minha família bem Da orgulho pro coroa e pra minha véia O intuito é vencer na vida Sem ter que atrasar ninguém Na luta constante eu tô na selva de pedra Matando um leão por dia Pra conquistar os plaques Apetite tende, sobe, disposição É o combustível, nada tira a minha vontade de vencer Vemo no sufoco, levo a vida no sorriso E mantenho minha fé em Deus, com ele sei que tô guardado Em oração peço que me dê proteção Abençoe meu pessoal e me livre dos maus olhados Fala pra mim Que maluqueiro que não sonha em um dia Dá uma goma pra coroa E ela sorri Porque já me cansei de ver ela sofrer Isso realmente magoa Eu não vou desistir Relaxa mãe que eu tô no corre da melhora E nessa não tô à toa E se Deus permitir Como um MC Vou poder te proporcionar aquela vida boa Fala pra mim Que maluqueiro que não sonha em um dia Dá uma goma pra coroa Ela sorri Porque já me cansei de ver ela sofrer Isso realmente magoa Eu não vou desistir Relaxa mãe que eu tô no corre da melhora E nessa não tô à toa E se Deus permitir Como um MC Vou poder te proporcionar aquela vida boa DJ da West Diretamente é Retard Love Fuck Eu clarei um novo dia Vou partir pra correria Quero minha família bem Da ordem pro coroa e pra minha véi O intuito é vencer na vida Sem ter que atrasar ninguém Na luta constante Eu tô na selva de pedra Matando um leão por dia Pra conquistar os plaques Apetite tende, sobe, disposição É o combustível, nada tira a minha vontade de vencer Mesmo no sufoco Levo a vida no sorriso E mantenho minha fé Em Deus com ele Sei que tô guardado Em oração peço que me dê proteção Abençoe meu pessoal E me livre dos maus olhados Fala pra mim Que maluqueiro que não sonha Em um dia dá uma goma pra coroa Ela sorri Porque já me cansei de ver ela sofrer Isso realmente magoa Eu não vou desistir Relaxa mãe que eu tô no corre da melhora E nessa não tô à toa E se Deus permitir Como um MC Vou poder te proporcionar Aquela vida boa Fala pra mim Que maluqueiro que não sonha Em um dia dá uma goma pra coroa Ela sorri Porque já me cansei de ver ela sofrer Isso realmente magoa Eu não vou desistir Relaxa mãe que eu tô no corre da melhora E nessa não tô à toa E se Deus permitir Como um MC Vou poder te proporcionar Aquela vida boa DJ da West Diretamente Retox Love Fuck